Estamos em live, estamos em live Não estou jogando nada, não estou jogando nada Opa, estou jogando ranqueada, vou jogar ranqueada na verdade Vamos tentar entrar aí, porque ranqueada é muito melhor que outros modos Porque já está bom de treinar E quem não sabe, estou treinando no CS para tentar fazer capa As coisas são que eu não sou muito boa até agora Mas se bora, que a gente vai conseguir ser boa Eu perdi uma partida, porque a Jumenta aqui estava Tentando entrar, fazer algo aí Estava demorando muito para carregar para fazer ao vivo E aí foi e entrou Estou um pouco nervosa, né? Porque Muita gente Olha, coquinho, coquinho Vamos ali, vamos ali Para que a gente ganhe diamante Eba Dois diamante Mais coquinho, mais coquinho Mais coquinho Ah, esgotado Tudo bem Vamos lá, né? Que A gente consegue ganhar Oi, Fernanda Moraes Oi, Fernanda Tudo bem? É, está um pouco difícil aqui, né? Que a Juliana é um pouco ruim Mas na ranqueada, querida Que a gente é bom Antes que eu estou Cadê o antes que eu estou? Ah, acho que aqui é Sim Se pula Gente, eu vou dar uma dica para você Se você quer ser Você quer ser avô no Free Fire Ah, estou morrendo para o meu amigo toda hora Meu irmão Meu irmão Meu primo Minha prima Meu colega Fica me dizendo Porque eu sou ruim Querida O importante é jogar Não é ser Se você é ruim Bom E daí, gente Não tem nada Nada a ver, sabe? A pessoa da Laude As pessoas da Laude Coríntia Várias pessoas aí São bom Mas também são ruins Porque eles começaram ruim Então, por aquele colega Que você Ah, meu colega é muito bom Ele Dá capa em todo mundo Bom Mas ele me fica Falando que eu sou ruim Bom Chega para ele e fala Querido Você também já foi ruim Em um dia Entendeu? Que? Free Fire, gente Foi em 2017 Isso E em 2017 Eu estava com a Vakin Life Foi em 2017? Foi em 2017 Não foi, não? Ah, não sei não Calma aí Mas foi em 2017, Brasil Calma aí Que eu preciso tentar pegar Essa arma aqui O que? Ui Que lindo Mas Se boa, galerinha O povo também não nasceu Sendo bom não, né Pessoal Porque Eu quando comecei a jogar Free Fire Eu não comecei de boa Comecei ruim Eu não sabia matar Eu morria Então a gente Não pode ficar acusando A pessoa falando Por ruim Sabe? Então se aquela pessoa Não sabe jogar Primeiro não humilha ela Sabe? Você até pode zoar com ela Tipo Eu vou te matar E tal Mas não fica zoando Ela falando Ah, ruim Lixo Sabe? Não sabe jogar Porque eu já passei por isso E é muito ruim Então se você não sabe jogar E quer jogar Free Fire Comigo Você pode me adicionar Que eu aceito Todo mundo Teve até Olha lá Que desgraça, hein Toma Mostra Nenhuma aqui tem Não sei Eu só tenho Uma arma de Ah, é E nenhuma arma dessa arma Que que eu falei Brasil Tá bom, né Vou tentar pegar Ana, fica quieta Eu tô ligando Free Fire Eu tô fazendo live também Vai ser aqui dentro, tá Então eu vou Tentar procurar alguma coisa Porque ainda não tô boa, gente Eu tô ainda fraca Tô muito ruim E eu não tô me sentindo confiável Com essas coisas Então É melhor eu Luchar mais um pouquinho Antes de Antes de Mentira que A Factori Ai, travou pra mim Vou subir Vou subir Vou subir porque Gente, tá muito ruim aqui Sério Não tem nenhuma arma Que eu quero Deixa eu ver Deixa eu ver se tem algum Comitário Não Toda aquela Fernanda Encontrei a arma que eu quero Calma Deve um Nossa, esquece Ó SKS, SKS é melhor E nem vem me falar Nossa, SKS é uma festa Que misericórdia Eu sei Eu acho que vocês gostam Muito de Free Fire Porque teve uma live Que eu fiz De Free Fire E Pessoas falaram Que Ah, entrei na hora errada Eita Tem cara aqui Ali Ali embaixo Ali embaixo Obrigado, drone Obrigado, drone Taca aqui Taca aqui Baixo E o movimento Vai atrás Calma Cadê aquele Pinchel Eu não sei O que significa Isso Mas Vamos ver se ganha Alguma coisa Aqui Ó Minha marcação Calma Vou ver Aqui Congo Tem mais Congo Aqui Essa live Aqui É ranqueada Tem 21 Tem 1 até agora E Eu tô tentando Subir pra Eu quero subir pra Diamante E depois pra Mestre Desafiante Porque Eu quero mostrar O meu Eita Poxa Tem cara ali É Ó o capa Ó o capa Brasil Toma Mais um Gente, eu acho que só tem boot Sério Cara, só tem boot Aqui Que misericórdia Eu tô matando Todo mundo Todo mundo Não, né Até agora Eu matei só 3 Ah, mas foi bem Até agora Tem uma parte Da gente Que eu matei É ranqueada Eu matei Um cara Super bom Que é Acho que era Diamante Uma coisa assim Mas tava com roupa De diamante É Com coisa de diamante Né Porque Quem tem Aquelas roupas Boladonas Gastou pelo diamante Com certeza E também ganhando Pela composta É Ai, esqueci Não vou falar não Aqueles pacotes novos Aqui do Free Fire Agora, né Quem joga Free Fire Sabe que eu tô falando Mas quem não joga Não vamos saber nunca Daqui Mas depois Dá mais pra vocês Eu não tenho gel Melhor ainda A gente A gente Aqui não tem gel Oi pessoal Ah é Esqueci de falar pra vocês Tudo bom meninas Bom galera Tô fazendo live Porque Esse aqui vai ser O último vídeo Eu falei aquele lá O último vídeo O último vídeo Que eu postei aqui Era pra ser útil Último vídeo Mas não foi porque Não deu muito certo E eu não consegui Ficar Eu não Não fiquei Sem 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 telefone Né Então Uou Melhor ainda Uou Nossa Eu sou muito Péssima Né pessoal Calma Pum Jesus Brasil Que é isso Olha isso Aqui ó Bora Não pra frente De grama Uou Ah não Desisto Olha isso Tá Oi Tô indo Bom galera Eu vou terminar a live aqui Porque Depois eu Eu continuo Gravando o vídeo Com vocês E depois eu continuo A live Beleza Eu vou terminar a live aqui